A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Carolina Detoni, pautou para a próxima terça-feira 10, apreciação do projeto que concede perdão aos presos do 8 de janeiro. O projeto de lei será relatado no colegiado pelo deputado federal Rodrigo Valadares, do União de Sergipe. No Senado, mais oito senadores se posicionaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Já são 30 no total. Nesta sexta-feira, os deputados Marcel Van Hatten, Eduardo Bolsonaro e o senador Eduardo Girão, conversaram com parlamentares norte-americanos sobre a escalada antidemocrática no Brasil. Brendan Carr, chefe da Agência de Comunicação dos Estados Unidos, enviou uma carta ao presidente da Anatel para repudiar a decisão do órgão de acatar as ordens de Alexandre de Moraes, que culminou no bloqueio do X. Abre aspas. Essas ações punitivas, apoiadas publicamente pelo governo Lula, já estão repercutindo amplamente abalando a confiança na estabilidade e previsibilidade dos mercados regulamentados do Brasil. Na verdade, os líderes empresariais dos Estados Unidos agora estão questionando abertamente se o Brasil está a caminho de se tornar um mercado não inviável para investimentos. Fecha aspas. Escreveu. O norte-americano ainda pediu uma reunião urgente com o presidente da Anatel e se ofereceu a vir ao Brasil para concretizá-la. Como disse, a própria deputada, depois ela ter levantado aquela foto do Alexandre de Moraes, ele cancelou a vinda para os Estados Unidos, tinha um evento em Nova Iorque. Vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes sair do Brasil para fazer eventos, para falar de liberdade e democracia. Eu torço até para que ele o faça. Por favor, Alexandre de Moraes, saia do Brasil, vá ao exterior, que você vai ver. Quando é para cobrar, a gente cobre e quando é para parabenizar também. Quero deixar aqui meus parabéns aos mais oito senadores que ontem e hoje se posicionaram a favor do impeachment de Moraes, totalizando agora 30 senadores. E eu vou deixar aí as redes sociais para que cada um de vocês vão lá e agradeçam. Obrigado, senador, por posicionar a favor do Brasil e a favor da democracia e contra Moraes. Então, o nome deles aqui, senador Alan Rick, Sérgio Moro, Tereza Cristina, Wanderlán Cardoso, Zequinha Marinho, Castelar Neto, Jorge Cajuru e Nelsinho Trad. Parabéns a todos vocês aí por ter escolhido a democracia e não Moraes. Tamo junto e vamos continuar aqui pressionando os outros demais senadores. A cada dia eu vou postando três aí para a gente pressionar de forma educada, como nós estamos fazendo, porque chegou, né? Chega. Chegamos no limite. É impressionante, né? Já passando direto a palavra para você, Eduardo. Como os americanos aqui já estão super cientes do que está acontecendo, principalmente depois do bloqueio do X e também o bloqueio dos bens da Starlink, que nada a ver, que não tem nada a ver com o X, né, Eduardo? Obrigado aí pelo espaço, Marcelo. Tamo junto. Foi muito bom estar junto aqui com uma equipe grande. A Maria Oliveira Salazar demonstrando total interesse de se aproximar, inclusive, da comunidade brasileira. Acho que ela gostou da repercussão daquela foto que ela levantou do Alexandre de Moraes, né? Que pese serem lamentáveis os fatos pelos quais levam ela a fazer esse tipo de coisa. Mas você falou muito bem. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar um outro parlamentar um pouco mais cedo, né, americano, e eles já sabem o que está acontecendo. Então, assim, esse tiro pela culatra que o Alexandre de Moraes deu ao bloquear as contas da Starlink, além da questão jurídica, além da questão da insegurança jurídica, do afastamento de investimentos, na posterior consequência do desemprego, isso ainda faz do Alexandre de Moraes uma pessoa política não grata. Vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes sair do Brasil para fazer eventos, para falar de liberdade e democracia. Eu torço até para que ele o faça. Por favor, Alexandre de Moraes, saia do Brasil, vá ao exterior, que você vai ver, fora, né, principalmente daquela mídia muito bem paga pelo governo Lula, fora das ONGs, né, que são bem alimentadas com o tiro público, onde houver realmente uma liberdade, haverá pressão, haverá perguntas incômodas, e eu acho muito difícil que o Alexandre volte a circular com tranquilidade no meio internacional. Exatamente. E isso já foi visto, como disse a própria deputada, depois ela ter levantado aquela foto do Alexandre de Moraes, né, ele cancelou a vinda para os Estados Unidos, tinha um evento em Nova Iorque, e é isso que nós estamos vendo hoje acontecer, não só nos Estados Unidos, como em países da Europa, né, onde a gente tem vários contatos, uma consolidação dessa imagem, infelizmente negativa no Brasil, de que nós já não vivemos num estado de direito pleno, nós vivemos num estado de exceção, com perseguidos políticos, com presos políticos, com pessoas exiladas, nós temos hoje quase 400 pessoas com asilo político também na Argentina, né, nosso país vizinho, então nós vivemos uma situação muito tensa, muito delicada, e acho importante a gente, antes de encerrar aqui, até porque nós dois, né, não podemos correr o risco de perder o voo e voltar para o Brasil e estar junto com todo mundo no dia 7 de setembro em São Paulo, já está em cima do horário. Mas é muito importante a gente lembrar que esse contato internacional, ele é fundamental no momento em que as instâncias dentro do Brasil estão todas absolutamente viciadas, né, um tribunal que julga pessoas que não têm prerrogativa de foro, que está perseguindo e não dá direito de recurso, quando tem recurso é sempre a favor deles, então nós temos que acionar outras instâncias, como a gente já esteve, por exemplo, na OEA, a gente esteve no Congresso americano, vocês estiverem, eu não pude, né, no Parlamento de Bruxelas, depois na segunda vez aqui no Congresso americano, infelizmente nós tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul, eu não pude estar junto, mas a gente tem feito também visitas à Argentina e outros países e o Eduardo tem liderado esse processo pela experiência que ele tem e pelo número de contatos internacionais de levar essa informação para fora. Não, estamos juntos. O Marcel é um cara muito humilde, um cara muito bacana, né, mas super inteligente, reconhecido aí pelas diversas línguas que ele fala, inclusive mais do que eu, lembro de uma vez que a gente chegou nos Estados Unidos lá, um dos parlamentares que nos recebeu, se ele não era presidente de alguma frente parlamentar Brasil-Holanda, tinha uma descendência holandesa, né, e aí já chega, o bate-papo fica parecendo que está em casa, mas é isso tudo aí que vai ajudando, gente. Tu vê só, a gente chegou ontem aqui, eu acho que a gente ficou 24 horas nos Estados Unidos, estamos voltando. Eu não fiz isso daí. Fiquei nem 24 horas, cheguei às 5 da tarde, estou voltando agora às 11. É, isso daí envolve uma energia, envolve um custo, tá, então é para que vocês estejam cientes, acho que cada vez mais, né, eu não recebo muito tempo, já que eu não recebo crítica disso, de quando sai do país achar que está passeando, né, mas é, eu fico feliz de que as portas que a gente consegue abrir aqui fora estão gerando resultado, estão gerando pressão, a gente sabe que o problema do Brasil somos nós mesmos brasileiros que temos que resolver, é triste, tá, você chegar e ter que recorrer aqui ao exterior para buscar por ajuda em virtude de um problema interno, não é o ideal, mas, quando a gente tem pessoas presas, velhinhas condenadas a 17 anos de cadeia, pessoas como o próprio Cid, Felipe Martins, pessoas em torno do Bolsonaro, o ex-MJ, o Anderson Torres, que o Anderson Torres agora o pessoal não sabe, ele teve um processo de, ele foi acusado de crime ambiental, sendo que todo mundo em Brasília sabe que ele cria passarinho do tipo Curió, e ele foi impedido, a PGR, o Ministério Público pediu a absolvição dele, o arquivamento do caso dele, o juiz deferiu pelo arquivamento, e a Polícia Federal indicia o Anderson Torres, é assim, é uma perseguição sem limites, eles não têm mais pudor nenhum, e cada vez mais a gente fica sabendo de mais gente aqui no Brasil, que o FBI ajudou a Polícia Federal a ouvir, mesmo fora do rito, isso vai dar problema, eu não sei se vocês vão lembrar uma vez, quando começou a discussão do Elon Musk, com o Alexandre de Moraes, teve jornalista dizendo que o Alexandre de Moraes, poderia mandar a UFBI na casa do Elon Musk, vocês vão lembrar disso? A gente enxergou isso como ridículo, mas a gente tem que entender o seguinte, esses jornalistas, eles falam com a Polícia Federal do Brasil, e a Polícia Federal do Brasil, escutou brasileiros aqui nos Estados Unidos, sem citar, sem ter nem advogado constituído, para ver se são investigados, se são testemunhas, ou seja, totalmente fora de um rito previsível e constitucional, mas isso aconteceu, e eu vou correr atrás desse prejuízo, eu vou correr atrás de parlamentar aqui nos Estados Unidos, para fazer requerimento de informação, para ouvir essas pessoas todas, porque a gente não pode admitir que um país, que não receba, que não permita a extradição, por exemplo, de Alan dos Santos, reconhecendo que existe uma perseguição política em curso no Brasil, ainda assim, ouvir autoridades brasileiras, e se prestar a esse tipo de serviço, a gente está de olho e vai correr atrás. Exatamente, da mesma forma, a própria prisão do Felipe Martins, que foi baseada em uma mentira, de que ele teria supostamente viajado com o Bolsonaro, e mesmo que fosse verdade, era um absurdo o embasamento, mas era mentira, e depois, está muito claro, a Mary O'Grady, jornalista do Wall Street Journal, fez uma matéria muito detalhada, demonstrando como houve, em algum momento, fraude realizada por funcionários do governo americano, na inserção do passaporte do Felipe Martins no sistema. Isso é gravíssimo, e nós precisamos entender quem, afinal de contas, mandou fraudar essa entrada, e isso é mais uma coisa que a gente precisa discutir, não só com as autoridades brasileiras, que infelizmente, em larga medida, estão corrompidas, mas também com as autoridades americanas. Dois recados, Eduardo, primeiro, entre no site, votos senadores, estão 30 já disseram que estão a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, então tinha que ser a maioria já, mas 30 já cravaram, e tem mais de 40 ainda indecisos, entre lá para saber quem são, e pressione mesmo os senadores, para que se manifestem favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. E segundo, 7 de setembro, todos na rua, amanhã, Eduardo e eu estaremos na Paulista, e o Michael Schellenberg, já para avisar todo mundo que acompanha algumas lives minhas, chegou hoje, já está em São Paulo, e vai estar conosco também amanhã, na Paulista. Só para finalizar, que a gente tem que correr para pegar o voo mesmo, Marcelo, mas o caso do Felipe Martins, é uma preocupação muito grande com o americano, porque aqui tem uma preocupação muito mais visível e notória, com relação a ataques terroristas, então eles se preocupam com esse tema migratório, tem um problema explodindo, na fronteira, muita gente entrando via Texas, via Califórnia, imigrantes ilegais, o americano, ele olha para a Europa, e ele se preocupa que os Estados Unidos, possa piorar e escalar essa situação aqui, até porque na Europa, alguns países já começam a deportar imigrantes ilegais, e se houver uma deportação em massa, eles não vão voltar para casa, eles vão tentar entrar nos Estados Unidos, no Brasil, então esse tema do Felipe Martins, do controle migratório, ele é muito sensível, o Felipe Martins, ele pode perfeitamente, e o Deus quiser será, o leading case, o caso pioneiro para tratar dessa questão migratória, porque é assustador que um burocrata consiga alterar retroativamente, ou sequer falsificar também, entradas de pessoas no território americano, se fizerem isso com o Felipe, podem fazer com alguém da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, e o americano, ele leva esse assunto muito a sério, vamos ver aí o desenrolar disso, vamos nessa, obrigado Marcelo pelo espaço, mas os Estados Unidos, que é o país mais seguro, em tese do mundo, pelo menos o mais vulnerável, esse tipo de ataques, que tenta sempre se proteger, esse ataque terrorista, e outras entradas ilegais, então realmente esse caso, tem muito ainda a render.